Oi meninas, oi meninos, para os que estão perdidos por aí de repente, outro dia alguém me escreveu Poxa, mas vocês vão dar oi para as meninas? Tudo bem, tudo bem, oi meus amores Gente, eu sei que vocês estão sentindo falta dos tutoriais, mas vocês não sabem o que aconteceu comigo Tamanha desgraça, eu tive uma reação alérgica gente, também por motivos hormonais E a minha pele se revoltou contra a minha pessoa, o meu pescoço aqui começou a sair um monte de espinha Eu comecei a ficar toda embolotada, gente, horror, minha dermatologista falou Para, para, para com a maquiagem, você vai usar isso, 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 tudo cosmético Então estamos aqui para falar de uma receita caseira, mas que é excelente para essa época do ano Porque nossos lábios no friozinho, sim, nossos lábios sofrem Então eu vou dar uma receita muito rápida e caseira, que eu uso, para mim, porque eu tenho muito problema de lábio ressecado E é excelente para quem quer combater as ruguinhas, hidratar, super fácil Peço desculpas, os tutoriais vão voltar Mas, por enquanto, eu não estou podendo usar muita maquiagem Hoje eu passei só um rimeuzinho, um negocinho assim, com a cara lavada Porque eu realmente estou precisando deixar minha pele respirar Então vamos lá, a gente vai precisar de mel Açúcar, pode ser refinado, refinado é ótimo, mas como aqui em casa a gente tem açúcar mascavo em abundância Eu vou usar o açúcar mascavo Um potinho pequeno E uma colherinha limpa Então você vai acrescentar o mel com o açúcar Usa bem pouquinho, gente, porque essa mistura não convém guardar Ela até pode ficar em geladeira por uma semaninha e tal, mas eu não aconselho É melhor você fazer bem pouquinho para não sobrar Mistura tudo junto até formar uma pastinha E com essa mesma colher a gente vai aplicar nos lábios Para você evitar de colocar a mão É bom que você lave bastante a mão antes Para depois friccionar um pouco Mas vamos aplicar com a colherinha Se você está com batom, gente, batom nos lábios, gloss É legal dar uma limpada Eu vou usar esse demaquilante aqui da L'Oreal Porque ele é para os olhos, para a região dos olhos E também serve para os lábios Ele é bifásico, então eu vou dar uma chacoalhada Com o algodãozinho, um pouquinho Pronto Eu gosto de dobrar o algodão para não ficar um trambolhão nos lábios, né? E olha, com movimentos suaves e circulares A gente vai tirando todo o excesso Do que ficou de batom Até pula uma pelinha ou outra Mas não é legal puxar, gente Porque senão faz um machucadinho Então você deixa o seu lábio muito sensibilizado Principalmente se você realmente quer fazer uma esfoliação depois Então não pegue pesado Ó, tirei todo o restinho de batom que tinha aqui Já tinha começado a tirar, né? Mas enfim, vocês viram muitas vezes nesse processo de movimentos circulares Você consegue já remover as peles que estão pulando As que estão mais ressecadas E agora a gente vai para a nossa máscara labial Nosso esfoliante Um pouquinho com a colher e vou passar Uma camadinha fina em cima também E se você tiver alguém em casa Cada uma pega uma colherinha Pega uma misturinha com a sua mãe, sua irmã Enfim, e dá para todo mundo fazer Mão bem limpa, gente Para a gente fazer o movimento circular E nada de colocar a colher na misturinha Passar na boca e depois pôr de novo Se alguém vai usar com vocês, isso é super anti-higiênico Então cada uma com a sua colherinha uma vez só Ok? Vou contar um segredinho para vocês Ai, que delícia Não é para ficar comendo, tá? Misturinha, mas gostoso, adoro mel Olha, sabe aqueles cravinhos que ficam em volta dos lábios? É excelente esse tipo de esfoliação A cada 15 dias Porque você consegue remover o excesso de células mortas que fica E até previne que se formem umas cravas aqui em volta Muito bem Tá vendo que ele já meio que sumiu? Gente, eu prometo, eu não comi, tá? Agora, é legal você tirar com uma água fria Ou se não, com o próprio algodão, tá? Se você não tem os lábios muito sensíveis Se você tem os lábios bem sensíveis Tira com a mão e água mesmo Mas eu vou borrifar um pouquinho de água aqui E vou remover todo o excesso que ficou Gente, a sensação da pele é outra Porque o mel é muito hidratante Ele é ótimo para a pele Seja para uma máscara facial Para o lábio Porque ele tem os fatores hidratantes altíssimos e antioxidantes Tem vitamina A, tem vitamina C, tem vitamina E Então o mel, ao mesmo tempo que ele é antioxidante Vai rejuvenescer a pele A pele fica mais bonita E também ele vai cuidar da hidratação E uma hidratação prolongada nessa camada superficial da pele Que é excelente Barato, fácil, rápido Só não é para ficar comendo depois tudo, hein? Para finalizar, você pode usar, se você tiver em casa Bepantol Que também é super regenerador da pele, dos lábios É excelente Ou se não, uma manteiga de cacau super tradicional Eu vou usar a manteiga de cacau hoje E aí, tanto o Bepantol quanto a manteiga de cacau Seu balme preferido Pode dormir com ele É super bom Porque ao longo da noite é um processo de regeneração Então você já vai cuidando da sua pele Para acordar bonita no dia seguinte Parece até que os lábios já estão mais Fez um botox natural Essa misturinha a cada 15 dias Para quem realmente sofre muito Uma vez por semana Mas vai com calma Para não machucar a pele dos seus lábios Porque é uma região bem sensível Eu espero que vocês tenham gostado da nossa diquinha de hoje Eu pensei em algo fácil E algo prático Principalmente para ser usado no inverno e no outono Essa época que a gente sofre Nossa pele sofre, né gente? Espero que vocês tenham gostado Meninas, se você gostou do vídeo Dá um joinha E se você ainda não se inscreveu no canal Eu vou ficar muito feliz De te encontrar por aqui mais vezes E assim você fica por dentro de todas as novidades Meninas, um beijo Agora meu beijo está muito mais legal Com lábios renovados Né? M uau M uau M uau M uau M uau Legenda por Sônia Ruberti